O projeto Arada Cultura é um projeto transformador, a gente tem muito orgulho de participar dele. É o maior projeto de formação cultural, de formação de plateia que a cidade já assistiu, que a região já viu. É um projeto que a gente leva a arte e cultura para as 83 escolas do município, para mais de 30 mil alunos que nós temos na rede. Muitos deles pela primeira vez têm acesso às linguagens culturais, como audiovisual, como teatro, contação de história, temos também circo, maracatu. A gente trabalhando com as escolas, você vai trazendo um outro olhar para os alunos, para além da sala de aula. E para a gente é uma experiência riquíssima, porque em cada lugar é de um jeito, para os atores, cada plateia é de um jeito. Então você vai da pré-escola ao nono ano e é assim, a mesma peça, só que a gente adequa para aquele público ali e todos acompanham maravilhosamente bem. É importante a questão lúdica e que as crianças tendem a desenvolver e a gostar do teatro, assim como musicais. Cria uma cultura de teatro, uma cultura de outras coisas que não seja só televisão, que não seja só celular, joguinhos. Cultura e educação andam juntas, né? E é muito importante incentivarmos a arte por suas diversas manifestações. E hoje a gente vê que isso é um exercício de cidadania, onde os nossos alunos têm a possibilidade de expressar seus sentimentos, suas opiniões. E isso é uma maneira de demonstrar o quanto a cultura faz parte e é importante caminhar junto com a educação. Uma troca, uma comunhão do bem, a gente brinca que quando a gente está na hora da cultura, a gente está no lado certo da vida. A gente está acreditando e tendo convicção que a cultura tem um jeito transformador e ela caminha de mãos dadas com a educação. Não dá pra ficar esperando o nosso sonho acontecer, bate a cara pra quebrar e ver o mundo poderá ser.